Essa é uma capivara, eu clico na capivara Eu não tô criando capivara na vida real pra fazer vídeo no TikTok E aí como vocês devem imaginar, quanto mais eu clico na capivara, mais capivara eu ganho Maluco, não tem nenhum minuto de vídeo e eu já tenho 100 capivaras Cãibra, cãibra, cãibra Tem como a gente dar um jeito nisso Se eu clicar na segunda opção aqui, autoclique E eu começo a ganhar uma capivara por segundo Fora que eu posso continuar clicando pra poder ganhar mais capivaras E se eu comprar também a primeira opção A partir de agora, quando eu clicar na capivara Ao invés de eu ganhar só uma capivara, eu vou ganhar duas capivaras Aí se eu comprar de novo, passa a ser três capivaras por clique Então vamos clicar pra caramba aqui pra gente poder fazer um monte de upgrades Eu estou com mais de mil capivaras Pô, agora eu já tenho tanta capivara que se eu quiser eu posso começar a vender ela Oi, mano, eu já falei que é brincadeira, abaixa essa algema, pelo amor de Deus Com essas mil capivaras, eu vou comprar aqui um monte de cliques extras Aí agora, toda vez que eu clicar na capivara, eu ganho 24 capivaras Aí eu vou chegar a mil capivaras rapidasso de novo Na verdade, eu já estou praticamente chegando a 5 mil capiva... Eu cheguei a 5 mil capivaras E aí eu vou investir no autoclique novamente O máximo que eu puder Que agora eu ganho 45 capivaras por segundo Sem eu sequer precisar clicar no meu mouse Eu tenho mais 45 capivaras por segundo Só que a gente pode melhorar mais ainda o nosso upgrade de produção de capivara Com o senhor clicker, ao invés de eu aumentar só uma capivara por clique Eu vou aumentar a 5 Ou seja, toda vez que eu clico aqui, eu ganho 27 capivaras no momento Se eu investir nessa nova habilidade Ao invés de eu ir pra 28 capivaras por clique Eu já pulo pra 32 Ou seja, vai de 5 em 5 Então eu clico de novo 37, 42, 47, 52 E sai clicando igual um louco Pronto! Agora, a cada clique, eu ganho 100 capivaras São 100 capivaras por clique, meu irmão Só que não para por aí Eu posso criar a minha própria fazenda de capivaras E aí eu vou ganhar 6 capivaras por segundo Pra cada ponto que eu colocar nessa habilidade Ô babão! Cês falaram fazenda? Agora sim cês tão falando minha língua, viu? Hei hei! Eu fiquei fazendo tanta gracinha Que agora eu já tô com 17 mil capivaras Então vamos começar a comprar uma cacetada de fazendas Lembrando que cada fazenda que eu compro São mais 6 capivaras que eu ganho por segundo Inclusive nesse momento a gente já tá fazendo 324 capivaras por segundo Sem precisar clicar em nada Mas é lógico que eu vou clicar pra poder ganhar mais capivara ainda Que aí eu consigo destravar Presidente Clicker Que a cada clique eu vou ganhar 100 capivaras Meu Deus! 100 capivaras por clique, é sério? Nossa mano, é muita capivara Cada clique meu já tá dando 207 capivaras Inclusive enquanto a gente tá clicando a capivara Essa barrinha aparece e ela vai subindo E se a gente conseguir chegar no topo dela Enquanto ela estiver no topo E a gente obviamente estiver clicando O ganho por clique fica dobrado Então no momento eu tô ganhando 650 capivaras por clique Meu Deus! Uma capivara com chapéu de bruxa Ok mano Isso foi fofo Eu comprei tanto presidente clique já Que agora a cada clique a gente ganha 2 mil capivaras Galera, esse jogo vai ficar completamente fora de controle Daqui a pouco a gente vai ter mais capivaras no mundo do que chineses Milhão de capivaras Vamos ver com esse tanto de capivara Se a gente consegue destravar algum outro upgrade Caraca mano, liberou mais 3 O bombeamento de capivara Que vai me dar 200 capivaras por segundo sem fazer nada O rei do clique Que vai me dar mil capivaras a cada clique que eu der E por último a fábrica de capivaras Essa vai me dar 5 mil capivaras por segundo Então a gente tem a bomba de capivaras que me dá 200 O custo é de 100 mil capivaras E a gente tem a fábrica de capivaras que me dá 5 mil Só que o custo dela é 315 mil capivaras Qual será que vale mais a pena hein? Ah com certeza a fábrica né? Ela tá me dando 5 mil São 4.800 capivaras a mais Não tem nem discussão E aí o que sobrou de capivaras Eu coloco no King Clicker aqui ó Aí ó, olha só Já posso pegar mais um Clica um pouquinho nas capivaras Pega outro Porque eu tô produzindo muita capivara por clique já Ainda mais se eu encher a barrinha ali ó E ativar o multiplicador Meu Deus, eu tava tão preocupado em clicar na capivara Que eu nem percebi que a gente chegou a quase 2 milhões A gente chegou a 2 milhões de capivaras Jesus amado, mas isso é capivara demais? Então já que eu tô com mais de 2 milhões de capivaras Eu vou investir tudo em fábrica mano Que aí, agora eu vou ficar com 35 mil capivaras por segundo Sem clicar em nada E aí é só eu clicar um pouquinho na capivara Que eu já posso comprar outra fábrica Clica um pouquinho, compra a fábrica Clica um pouquinho Capivara Com sombreiro E olha que interessante galera Aquele rei do clique Que me dá mil capivaras por clique Custa 9 mil reais Só que eu tenho 120 mil já Por segundo Ou seja Posso ficar comprando aqui Que as capivaras que eu ganho por segundo Elas vão repor as capivaras que eu preciso Pra poder comprar o upgrade Então posso ficar praticamente comprando o rei do clique Sem parar galera Dá pra comprar muito Compra, 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 compra Agora eu vou ficar só clicando na capivara Porque eu preciso acumular 22 milhões de capivaras Que aí eu consigo destravar o próximo upgrade O imperador dos cliques Que vão me dar 9 mil capivaras por clique Comprei Meu Deus É coisa demais Eu tô fazendo quase 150 mil capivaras Cada vez que eu clico no mouse E eu ainda posso multiplicar pra 300 mil Enchendo a barrinha ali embaixo Fica aqui comigo Que até o final desse vídeo A gente vai zerar esse jogo E a gente vai ter muita Mais muita Mais muita capivara Vai ser tanta capivara até o final desse vídeo Cês vão ver capivara sendo cuspida do planeta Terra Por falta de espaço Meu Deus Mais de 100 milhões de capivaras velho Mas calma que a situação ainda vai ficar Muito mais fora de controle Agora eu consigo comprar a pirâmide de capivara Que vai me dar 100 mil capivaras por segundo Ela custa 81 milhões de capivaras É bem caro Mas vai valer a pena Então vamos comprar E a gente já pulou de 300 mil capivaras por segundo Pra 400 mil O objetivo agora é a gente conseguir chegar A 1 milhão de capivaras por segundo Sem precisar clicar em nada Pronto Conseguimos chegar a 1 milhão de capivaras Sendo produzidas por segundo Novamente Sem precisar clicar em nada A cada segundo que passa no jogo Eu ganho 1 milhão de capivaras E só no meio do vídeo Que eu percebi que existe um botão Que se eu assistir a uma propaganda Todos os meus números se multiplicam de graça Mas eu sou um jegue mesmo, viu? Da roça Mas lógico que eu quero esse multiplicador, caramba Deu certo, galera Agora eu tô com o multiplicador de duas vezes Infelizmente ele só doura por um minuto, tá ligado? Mas não tem problema não Já vai dar um boost cabuloso Porque como multiplicou por dois Agora a gente faz Dois milhões de capivaras por segundo E com essa barriga cheia aqui Passa a ser quatro milhões de capivaras por segundo E aí a gente consegue finalmente destravar A nossa próxima habilidade Pra ser honesto Eu não sei se vale muito a pena não Mas eu vou comprar Só pra ter todos os upgrades Sei lá, eu achei 25 mil capivaras Muito pouco Pra ser sincero Um bilhão de capivaras Sim Eu disse Um bilhão de capivaras Mas ainda vai ficar pior Com essa capivaraiada toda Eu consigo destravar Tempo das capivaras Por 900 milhões de capivaras Eu vou comprar um templo Que vai me dar 200 mil capivaras por segundo Meu Deus do céu Isso é capivara pra caramba Só que agora A gente chega Num problema Galera O próximo upgrade A gente só vai conseguir comprar ele Quando a gente tiver Um bilhão e oitocentos milhões de capivaras Ou seja Falta muita capivara pra gente conseguir Até a gente poder destravar Esse próximo level E aí que a gente finalmente chega na parte Da ascensão Aqui embaixo nós temos O botão de ascensão E embaixo dele vocês vão observar Que tem um número Que é mais 7,3x Guarda esse número Porque vocês vão entender Pra que ele serve já já Se eu clicar nesse botão Eu vou ascender De nível no jogo Mas tem um porém Se vocês observarem bem Eu vou começar Tudo de novo Sim Eu resetei O jogo inteiro Eu não tenho mais Nenhum upgrade Que eu custei Pra conseguir ter Tá tudo zerado A gente começou O jogo todo de novo Mas calma aí meu parceiro Não precisa ficar loucão Achando que eu sou um idiota não Quer dizer Eu sou um idiota sim Mas eu sei o que eu tô fazendo Lembra que no inicinho do vídeo Toda vez que eu clicava na capivara Eu ganhava apenas Uma capivara Pois é Lembra que quando eu acendi Tinha o número 7,3? Então Eu comecei o jogo de novo Mas Nessa segunda gameplay Eu estou 7,3x mais forte Então Sem comprar Nenhuma habilidade ainda Toda vez que eu clicar na capivara Eu já ganho 8 capivaras Ao invés de ganhar apenas uma Como era no começo Eu já começo o jogo Ganhando 8 Que pula pra 17 Que pula pra 25 Eu já consigo Os upgrades Muito mais rápido Lembra do autoclicker? O primeiro upgrade de todos Que quando eu comprava Eu ganhava Uma capivara por segundo Se eu comprar Só um desse upgrade Agora Ao invés de ganhar apenas Uma capivara por segundo Eu ganho 8 Vocês entenderam? Eu comecei o jogo de novo Mas eu já estou Praticamente 8 vezes mais poderoso Então alcançar Todos esses upgrades Que eu comprei Vai ser muito mais rápido Agora E muito mais capivara E apenas alguns segundos Da nova gameplay Eu já consigo comprar A fazenda de capivara Presidente clicker A bomba de capivara O rei clicker A fábrica de capivara Também Tá vendo como é que tá sendo Muito mais rápido galera? E não tem nem 2 minutos Que eu tô jogando Essa nova gameplay Pronto Já tem mais de 1 milhão De capivaras Em apenas 1 minuto Pra chegar no bilhão de novo Vai ser rapidinho Porque tudo que eu compro É multiplicado por 7 Então lembra que a fábrica De capivara Me dava 5 mil capivaras Por segundo? Toda vez que eu compro Um desse upgrade Ao invés de me dar 5 mil capivaras Tá me dando 35 mil capivaras Por isso que é tão importante Você acender no jogo Quantas vezes você puder Pra voltar cada vez Mais e mais poderoso Eu comprei mais de 100 fábricas De capivara O que? Capivara com óculos de sol? Eu achei Bem maneiro E pronto A gente voltou A ter 1 bilhão De capivaras de novo E a gente tá exatamente Onde a gente parou Na primeira gameplay Onde o próximo level Pra destravar É 1.8 bilhão De capivara Só que dessa vez Eu fiz isso Em apenas 5 minutos E outra coisa bem legal É que como eu volto Mais poderoso O multiplicador Que eu vou ganhando Pra próxima ascensão Vai subindo Bem mais rápido Do que da primeira vez E rapidamente Agora eu já tô com 2 bilhões de capivara E eu já consegui destravar O novo upgrade Que é O Deus Clicker A cada clique Eu ganho 100 mil capivaras Eu já tô até chegando Nos últimos upgrades Como vocês podem ver Faltam apenas Mais 5 E a medida que você Vai avançando E chegando Nas fases finais Do jogo Os upgrades Que dão click Não vão valendo Tão mais a pena Os melhores upgrades Mesmo São os que te dão Capivara por segundo O click mesmo Só vale a pena Pra você conseguir Esse multiplicador aqui Ganhar capivara Por click Nem vale a pena mais E com 3 bilhões De capivaras Sim 3 bilhões Que já é maior Do que a população Inteira da China A gente pode comprar Uma usina De energia De capivaras Qual é o sentido disso? Eu não faço A menor ideia Mas o importante É que a gente vai ganhar Muito mais capivaras Agora Agora a gente tá ganhando 150 milhões De capivaras por segundo Maluco do céu Que maravilha Multiplicador de clique E multiplicador De propaganda Eu tô ganhando 1 bilhão De capivaras Por segundo Tá muito roubado Você tá doido E olha pra nossa ascensão Galera Ela já tá com Multiplicador De 17 vezes Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar Mais usinas De energia De capivara Agora a gente tá ganhando Nossa 7 bilhões De capivaras Por segundo Tá fora de controle Essas capivaras Só que o próximo upgrade Tá pedindo 2 trilhões De capivaras Ou seja A gente tá muito distante Ainda de conseguir isso Ou seja Pra mim Tá na hora Da gente acender De novo Lembra que Na primeira ascensão Que a gente fez A gente multiplicou Mais ou menos Por 8 vezes O nosso poder Pois é Agora pra nossa Terceira ascensão A gente vai aumentar O nosso poder Em 43 vezes Fora que vai somar Com o 8 anterior Pulando então Pra 48 vezes Perdemos tudo Começamos do zero Mais uma vez Mas de novo Rapaziada Relaxa que a gente Vai chegar onde A gente tava Rapidaço Com apenas um clique No começo do jogo Eu já tô ganhando 53 capivaras Vamos fazer o desafio Vamos ver quanto tempo Eu levo pra conseguir 1 bilhão de capivaras 3, 2, 1 Vai Começa a clicar Igual louco Aí eu vou começar Aqui já pegando O Mr. Clicker Auto clicker Clica de novo Pega a fazenda De capivara Eu tô produzindo Mil capivaras Por segundo Presidente clicker Pra ter 100 capivaras Por clique Pump capivara Rei clicker Já tamo com mais De 2 milhões De capivaras Vamos começar A comprar a fábrica Aqui Um monte delas Oi, oi, oi Galera Tá subindo muito rápido Mano Ó o bilhão vindo Ó o bilhão vindo Quer ver ó Imperador clicker Imperador clicker Vamos comprar Pirâmide capivara Compra rápido Compra rápido Vai, 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 vai Mano a gente vai conseguir 1 bilhão de capivaras Muito rápido Papa clicker Lá vai, lá vai Ó o bilhão vindo Galera Ó o bilhão vindo Lá vem ele galera Ó o bilhão, bilhão, bilhão 1 bilhão de capivaras Que não deve ter levado Nem 2 minutos Pra conseguir E a gente já tá comprando agora A usina de energia De capivara de novo Que foi o último upgrade Que a gente conseguiu Em pouquíssimo tempo A próxima etapa mesmo É a gente conseguir 2 trilhões de capivaras Sim 2 trilhões de capivaras Pra gente conseguir E vai chegar rapidasso Ó Já conseguimos o primeiro trilhão Lá vem o próximo trilhão Ó, ó, ó O próximo trilhão a gente compra Lá vai, lá vai, lá vai Ai, meu Deus Estamos com 2 trilhões de capivaras Ou clique A gente vai conseguir 2 milhões de capivaras Por clique Eu vou comprar Mas como eu falei pra vocês A essa altura Os upgrades de clique Nem valem a pena mais Rapaziada Só vale mesmo Ficar clicando Pra você conseguir Mais um multiplicador De 2 Pra somar É que como eu ganho Muitos zeros Tenta aí Vamos destravar O penúltimo upgrade Não um quadrilhão E o último upgrade A gente dá um A gente dá um único Para comprar E nós compramos O último upgrade O último upgrade Rapaziada E a gente mal conseguiu Todas as skins disponíveis Do jogo O que é essa mesmo É ficar vendo Esse número Abismal De capivaras Aumentando A gente pode comprar Mais galáxias de capivara Pra aumentar Esse número Cada vez mais Mas a partir daqui Não tem muito mais O que crescer não Galera Vamos conferir agora Como que ficaram Os números finais Do nosso clique De capivara Nesse momento A cada clique Que eu dou Na capivara Eu ganho 5 quadrilhões De capivaras A gente tá produzindo 1.7 Quintilhão De capivaras Por segundo E nós estamos Com um acumulado De 60 Quintilhões De capivaras 60 Quintilhões De capivaras Eu acho que isso Não cabe No planeta Terra Esse foi o vídeo De hoje Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês Não tenham Pesadelos Com capivaras E agora Dá uma licença Eu vou ali Dar um tibum Com as minhas capivarinhas Beleza? Falou rapazi Eu tô brincando Pelo amor de Deus Não precisa me prender Não Abaixa essa algema É só uma zoeira